Vamos para mais uma live hoje A gente vai começar com o Edi Da frente da Solverde Ele aí que largou Um emprego fixo Na multifuncional Multinacional Para abrir a Solverde Espera o Edi entrar aqui Para poder convidar ele Entrou Deixa eu ver Olá, boa noite Adriana Oi Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo? Vamos começar então Me conta essa história Que tu largou um emprego Numa multinacional Para abrir a Solverde Sim, então vamos lá Quero agradecer a presença de todos O pessoal está entrando na nossa live agora Até para não ficar muito parecido Com outras lives que eu acabei fazendo Nessa pandemia Então eu trabalhei 20 anos Em duas grandes multinacionais E resolvi inovar Fazer algo de diferente No ramo da alimentação Então fiz uma grande pesquisa de mercado Procurei algumas franquias também E nada Me identificou Da forma como eu queria Então eu comecei a planejar Do zero A Solverde Como nutricionista Eu sou Na verdade Sou administrador Tenho 38 anos E fiz um bom estudo De mercado E vi que a parte De alimentação saudável A alimentação vegana Vegetariana Tava Tinha muito leque de mercado Tinha grandes oportunidades E aí que a gente começou a Solverde Então eu saí da BRF Que eu trabalhei muitos anos E oito meses depois Eu já Já conseguimos lançar a Solverde Me conta uma curiosidade Por que você decidiu abrir Infotruque Não em loja física Então Na verdade Por coincidência Ali dentro do Charleston Eles estavam procurando Algo com esse segmento E não tinha Na verdade Com suquinhos Algo mais saudável Então a ideia Foi começar ali no Charleston E Muitas pessoas perguntam Se é franquia Ou se a gente vai abrir Um outro espaço físico Então Com essa pandemia A gente está com uma dificuldade Muito grande Os pequenos comerciantes Muitos fecharam E agora A gente precisa se reinventar Bastante Então A gente está fazendo Várias Várias ações Para Para tentar Se manter no mercado Para Para quem não conhece Conhecer a nossa marca E com certeza Lá na frente Daqui um ano Quem sabe Dois anos A hora que melhorar Um pouco essa situação A gente consiga Alcançar novos rumos Que a Solverde É algo muito grandioso Sim As pessoas Pode falar Desculpa Só ia te perguntar Por que a escolha da cidade Em Itajaí? É Eu sou de Itajaí Eu sou peixeiro de Itajaí Trabalhei um tempo Em Curitiba Então A ideia é começar Por Itajaí mesmo Por eu morar Aqui Sim E também Itajaí Teve um crescimento Muito grande Adriana Nesses últimos anos É um desenvolvimento Muito grande Balneário Já está Muito desenvolvido Em questão de moradia Só tem Só está sendo prédios Edifícios de luxo Então Nesses últimos anos Eu tenho que saiu De prédio Empresas também Aqui em Itajaí Então Eu acho que tem Muita oportunidade Tanto que Hoje A Solverde Já é uma referência No segmento Vegano Aqui em Itajaí Por não ter tantas opções Sim Então Quando a gente começou Foi muito difícil E hoje Graças a Deus Quando falam O nome Solverde As pessoas Já tem uma referência Alguém já ouviu falar Já tem boas indicações Sobre a Solverde Então Fico bem feliz Por onde a gente Já chegou Sim Me mata essa curiosidade Que Escolheu o ramo Da alimentação Mais saudável E vegetariano E vegano Então Por eu trabalhar Muito tempo Numa indústria De alimentação Eu Visitei por muito tempo As unidades Né Então Estavam lá Matando Os franguinhos Os bovinos Os suínos Sim E Eu tenho uma conexão Muito grande Com os animais Eu não sou vegano Não sou vegetariano Reduzi muito O consumo Da carne Mas Esse mercado Da carne De hambúrguer Já está muito saturado Então Nessa pesquisa De mercado Que eu fiz Na época Eu pensei Vamos fazer algo Diferente No meio Da multidão Né Não ser mais um Sim Então foi aí Que eu me identifiquei Com a parte De alimentação Vegana Fiz alguns cursos Por mais que eu seja Administrador Né Hoje eu sou Um 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 Metido Na cozinha Então Hoje eu que aprovo Todos os cardápios A A Os preparos Dos molhos Dos hambúrgueres Dos temperos Então Hoje eu fico Por perto De tudo Não abro mão Né Do nosso Da nossa Padronização Que o cliente compra Algo hoje Amanhã ele quer Algo Igual Né Ele não quer Cada dia Ter algo diferente Então A gente preza Muito por essa Qualidade Né Adriana Sim Já que tu tocou Em cardápio Como funciona A formulação Do cardápio Para vocês Como que vocês Fizeram Para fazer Essa formulação Do cardápio Sim Na verdade Como a gente abriu A gente era um trailer Bem pequenininho De dois metros e meio A gente começou Com o cardápio Bem enxuto E lá No ano dois Hoje nós estamos Já no quarto ano Mas no ano dois Deu aquela Fase de repensar Né E por um Por alguns motivos Eu pensei até Em desistir Da Solverde E voltar Para o comércio E Para o O mercado de trabalho Né E até Recebeu Algumas propostas No ramo Da administração De gestão Aí o Pessoal do Parque Lá Os proprietários Falaram Não Edito Já construiu Uma marca Já tem Uma fidelização De cliente Os dois anos São os Anos mais difíceis E você já Superou Então Aí eu repensei Quais eram Os meus problemas Principais E uma das minhas Limitações Era o nosso espaço Nosso espaço Estava muito limitado Então foi aí Que a gente Replanejou A nova Solverde Hoje a gente Tem um Três vezes A gente triplicou O tamanho Hoje com muito orgulho A gente é a maior Operação ali Do parque Do Charleston E aí a gente Trouxe todo Um cardápio novo A gente Aumentou os hambúrgueres Veganos A gente trouxe Uns wraps Então isso faz Parte da reinvenção Para a gente Poder se manter No mercado E a gente Trouxe algumas Porções também Trouxe sopas A parte dos Suquinhos Funcionais E agora Por último Devido a pandemia Como estava Tudo muito parado Eu Comecei a me Mexer de novo E a gente Lançou as Marmitinhas Saudáveis Então as pessoas Estavam procurando Não só lanches Então a gente Buscou a Nutricionista Novamente Que eu tenho Parceria A Priscila Martins Que nos ajudou Lá no início No desenvolvimento No treinamento E as Marmitinhas A gente lançou Agora Graças a Deus É um sucesso E hoje As marmitas É o que mais Está vendendo hoje Então A cada situação A gente vai Se reinventando Sim E estou bem Feliz Os bastidores Não é fácil A gente tem Muito trabalho Muita dedicação Para quem trabalha No ramo da alimentação Você aí Acompanha Muitos parceiros Então Sabe Como é difícil Todos esses detalhes De uma cozinha Manter Toda a gestão De Estoque Compras A parte de equipe Também é muito importante Adriana Sim Então é um desafio Maravilhoso Isso que eu ia te perguntar Um dos maiores desafios Da empreender É encontrar uma equipe Boa Que se mantenha Como que você faz Para conseguir Manter uma equipe A frente Da Sol Verde Esse é um desafio Muito grande Também Sabe Adriana Eu confesso Que nesses quatro anos Eu aprendi muito Na gestão de pessoas A questão da liderança E Hoje tem vários tipos De líderes Dentro de uma organização Sim E eu vejo O líder servidor Aquele que age Pelo exemplo Então eu sou o cara Que Arregaça a manga E Faz junto E eu acho Que a equipe É o seu principal cliente Você tem que tratar A sua equipe Como você gostaria De ser tratado Como cliente Então Hoje eu tenho Pessoas Maravilhosas Que vestem a camisa Que fazem Tudo com muito amor E dedicação A produção Da Sol Verde Então eu acho Que é muito importante Essa parte Da equipe De pessoas E não é uma tarefa fácil Imagina Ainda mais No ramo da gastronomia Sim Verdade Quando a gente fez A primeira avaliação Do Saborear Na Sol Verde Vocês tinham acabado De mudar De um truque Para outro A gente pegou bem Essa transição Quando vocês Reformularam Qual os desafios No começo Da empresa Que passou Não sei se está Boa a minha iluminação Adriana Ou está um pouco escuro Para mim está Mais escuro O teu olho Mas eu estou com filtro De luz Então eu estou com filtro No celular Então eu não consigo Ah, entendi Eu acho que está Um pouco escuro A minha Mas eu acho Que eu não vou Conseguir mudar Agora também Não, mas pode Ficar tranquilo Que dá para ver Deixa eu ver É? Deixa eu ver Se eu consigo mudar Aqui, calma Tá Eu acho que melhorou Agora sim Melhorou É Agora sim Chegar melhor Perdão É que nós estávamos Na questão Da troca Da ampliação Sim Qual o maior desafio No começo No começo Da empresa Que saiu De CLT Para empreendedor Qual o maior desafio No começo Dos Ação Verde Ah, foram muitos Adriana Por exemplo A gente acha Que não trabalha Mas trabalha demais E principalmente No final de semana Foi um grande desafio E lidar com o operacional Na verdade Eu sempre trabalhei Em escritório Em gestão de equipes A parte administrativa Então quando Eu fui lá Para comprar Laranja Abacaxi Para começar A fazer A parte operacional Foi um desafio Bem grande Mas foi uma quebra De tabu também Porque eu pensei Assim Para fazer dar certo A gente tem que acreditar E colocar a mão na massa Né Tanto que essa No primeiro ano A gente teve A greve dos caminhoneiros Que foi um dos grandes desafios Aí do Dos pequenos comerciantes Quer dizer De todos os comerciantes Né E a gente passou Por uns momentos difíceis Também E agora Com a pandemia Que está se estendendo Bastante É É mais um desafio Também De a gente Estar se reinventando Está vendo a questão De custos Reduções É A gente Hoje a gente inovou Bastante Na questão de Aplicativos Hoje a gente tem iFood Tem delivery A gente ampliou Nosso horário A gente abriu Nas segundas-feiras Onde todos os outros Estavam fechados A gente está abrindo No meio-dia também Onde Tem mais opções De venda Então São esses desafios Que a gente tem que buscar Alternativas Estratégias Hoje a gente também É muito forte No Instagram Então às vezes Muitos comerciantes Reclamam ali Mas não fazem Algumas coisas Para mudar Hoje a Solverde Tem uma fidelização Muito grande De clientes Pelo WhatsApp Pelo Instagram Pelos aplicativos Hoje a gente tem clientes Lá com mais de 200 pedidos Feitos nas plataformas Do iFood Por exemplo Então é uma fidelização E no começo A cada cliente A gente levava O lanche na mesa Hoje a gente não consegue mais Até pela Pela complexidade Da operação Mas eu acho Que um dos pilares De a gente se reinventar Ou de se manter No mercado É buscar a excelência Dos processos Opa Temos comentários Na live Vocês são os melhores Parabéns Obrigado O Paco Jones Um dos nossos parceiros De Blumenau Que faz um som Lá dentro do Charleston Sempre nos acompanha Ele também é um empreendedor E é muito bacana A gente se inspirar Em outros empreendedores Quando eu entrei No Charleston Eu me inspirei Em outras pessoas Em outras empresas E hoje eu fico feliz Que a gente percebe Que tem pessoas Que já Se inspiram na gente Na Solverde Então é muito interessante Isso Que você Se motiva Para estar Cada vez melhor Como pessoa Como empresário Como empresa Então é É um desafio diário Sabe Adriana? É muito interessante Já tem um aí Que gosta Das tuas saladas Isso aí Não sei se eu respondi A tua pergunta toda Sim, respondeu Eu queria te perguntar Que o teu público No começo Que é mais saudável Vegetariano Vegano É um público Bem específico Como foi a aceitação Do pessoal da região? Isso foi mais um desafio Quando a gente abriu O público Vegano Vegetariano É um público Muito É É É uma fatia de mercado Muito pequena Hoje Na região E a gente Foi conseguindo Conquistar eles E um vai falando Para o outro E hoje Esse cliente Tão fidelizado É Já se ampliou Demais Então nesses Quatro anos De Solverde É A busca Por uma alimentação Saudável Aumentou demais Sim E hoje E hoje a gente Também tem Os curiosos Aquele que quer Reduzir o consumo De carne Ou que quer Experimentar algo Mais saudável Então hoje Nós temos Um leque De clientes Bem grande Não necessariamente Vegano Mas que Que se identifica Com os hambúrgueres Veganos Por exemplo Então é muito interessante Porque A gente passa Uma credibilidade Do nosso produto Então as pessoas Têm a curiosidade De De ir até Solverde Tem pessoas Que vêm de Brusque De Blumenau Até de Florianópolis Pô Eu ouvi falar Ou eu sigo A Ou eu sigo A Solverde E Então é interessante Que as pessoas Vêm Para Para Prestigiar E Para tirar Curiosidade Do nosso produto Então é muito interessante Então aquela fatia De mercado Tão pequenininha Hoje A gente pode considerar Que ela já é bem maior O pessoal Te elogiando Aqui nos comentários Ah Eu não vi aqui Deixa eu Apertar aqui Para baixo Você é um grande Exemplo de força Determinação Em amor Tudo o que tem É a Marta Ah Muito obrigado Marta Marta é uma grande Uma grande parceira Que já trabalhou Lá dentro do Charleston Também E é muito bacana A gente se sentir Amado Pelas pessoas E As pessoas Torcerem Pelo nosso sucesso Sabe Adriana Sim Que é tão comum As pessoas Olharem o sucesso Olharem a pessoa Se dando bem Mas reconhecerem Tudo o que está por trás Todo o esforço Toda a dedicação Todo investimento Não só financeiro Mas o investimento De estar ali Final de semana De chegar mais cedo De estar se dedicando Para o seu negócio Sim Então é legal Que as pessoas Hoje Elas têm essa empatia Né? É uma dedicação Em tempo integral Né? A Nath É uma das nossas Grandes clientes Fidelizadas Né? Muito bom mesmo Aqui em casa A gente ama Então a Nath Está lá toda semana Ela pede pelo WhatsApp Só vem retirar No balcão Então eu acho Então eu acho que é muito Legal esses canais De comunicação Canais de atendimento É engraçado falar Que eu tinha um número De WhatsApp Pessoal Que eu acabei deixando Para a Solverde Né? E hoje Eu só tenho Contato dos clientes Ali Aí agora No meu contato Pessoal Os clientes Já acabam pedindo Lá no meu telefone Pessoal Também É claro Que é um desafio A gente tentar Fazer essa Essa separação Essa mudança Sim Mas Mas isso faz parte Do atendimento Faz parte do negócio O importante É a gente Atender e satisfazer As expectativas Dos clientes É uma coisa Que tu falou Que Do vegetariano E vegano Eu sou vegetariana Há 8, 9 anos Por aí E a gente Não conhecia A Solveja Quando a gente Foi fazer a avaliação Do Saborear O Daniel Ficou deslumbrado Com tantos lanches E com opção Vegetariana e vegana E a Larissa Que era uma da jurada Já conhecia E ela não tinha falado Isso pra gente ainda Daí o Daniel Falou Pô Que tu não me falou Ainda Que tu não me falou Desse lugar Daí agora Foi campeão Campeão Duas vezes Do Saborear Legal Ó Mais um parceiro Aí o Fininho É um É um grande parceiro Nosso Seguidor Aí também Da Solverde Desde o início Fininho também É um dos cantores Lá do Charleston É um Um dos caras Que também Muito guerreiro Como empreendedor Passou-se as dificuldades Todas na pandemia Né? Os cantores Sim Que faziam muitos eventos E por muito tempo Não poderiam Ganhar o seu sustento Né? Adriana Então assim Muitas pessoas Estavam julgando A aglomeração Os comércios abertos Mas todos Eram Pela sobrevivência Né? Ó Fininho aqui Até Burgers eles têm É A Cleice Aí também Entrou Cleice Mari Já trabalhamos Junto Ela Também é uma grande amiga Que ajudou muito A Solverde Lá nos Sinais de Semana Muitas vezes A gente estava Sem mão de obra Alta Alta temporada Então as pessoas Próximas Fizeram muito Parte da Solverde Dessa construção Né? Sim Aí a Nani também Ó Uma grande amiga Aí que Que participa Aí da Solverde A gente corre juntos Então É Tem um estilo De vida mais saudável Hoje Eu acho que faz A diferença Pra Pra nós Né? E Eu acho que por isso Que a Solverde É um sucesso E vai ser Cada dia mais Por as pessoas Estarem Se cuidando Se preocupando Mais com a sua saúde Né? E a nossa saladinha Hoje é um sucesso Total Muitos amigos Foram lá Só pra me prestigiar Mas eu não Como salada E Hoje eles experimentam E a partir da Solverde Hoje eles gostam De salada Então é uma quebra De tabu Muito grande Inclusive Pra mim Que eu não comia Nada de salada Legumes Vegetais Um pouco antes De abrir a Solverde Hoje eu sou fã Do produto Que eu Vende Né? Conta pra gente Já que tu falou Um pouco mais Da pandemia Como que foi Pra ti Que tem comércio No ramo De alimentação Na pandemia Como que foi Pra vocês Aumentou O delivery O pessoal Não saiu Saiu menos Como que foi Essa situação Que vocês passaram? Olha A pandemia Foi um Um grande divisor Também E eu fui Uma referência Dentro do Charleston Ali Da questão Do delivery A maioria Fechou Ali Duas Três semanas E eu cheguei A trabalhar Sozinho Ali Com a minha equipe Claro que a gente Teve que reduzir E dividir os horários Mas eu Arregacei a manga E abri Nas segundas-feiras Que era o único dia De folga Comecei a abrir No meio-dia E coloquei Cupom de desconto Mesmo ganhando Pouco Ali Mas 80% Do nosso faturamento Ali Durante uns Dois Três meses Foi o delivery Então é claro Que Tem todo Um Trabalhinho De colocar Foto Colocar Uma diversidade De produtos Dentro dessas Plataformas Então A gente tem que Buscar um diferencial Por que Eu vou pegar Um produto Da Solverde Então Para o pessoal De segmento De massa Segmento De hambúrguer Como tem Muitos Então eles Têm que se reinventar Fazer algo Diferente Fazer um combo Algo que Agrade o cliente Né Adriana Sim Então Hoje o nosso delivery Está muito mais forte Porque as pessoas Querem A comodidade De pedir em casa Até pela questão Da higienização Então A pandemia Foi fundamental Para a gente Se reinventar Mais uma vez Como eu falei Pelos horários Pela Pela questão Dos aplicativos Retirada No balcão E divulgação Né Fazer uns Anúncios Patrocinados É claro Que a gente Não consegue Chegar A todo Público Né Hoje A gente Atende mais O público De rede social Mas A ideia É a gente Estar atendendo Outras formas De comunicação Também Mas que Que acaba Gerando um investimento Maior É Eu te vi Durante a pandemia Que eu estava fazendo Umas ações Com a Tabata Da Coisas Que como A Chalestão Também fez Que é Indo no local Mentirando Mostrando todo o processo Para fazer a pessoa Enxergar como Está funcionando E consumir mais Porque A pessoa fica em casa E acaba Com medo De pedir Sim Hoje Um dos Do Umas formas De divulgar Também o nosso produto Foi os influenciadores A Tabata Da Coisas Que Como Hoje nós temos Outros parceiros Que acabam pedindo A gente faz Algum tipo de parceria E Engraçado Que muitos Dos clientes Fazem a propaganda Gratuita Que eles gostam Tanto Que eles divulgam Eles compartilham Eles indicam Então Isso é Fantástico E isso tem Diariamente Dentro da Solverde Isso eu acho Muito bacana E Me sinto muito honrado De De as pessoas Estarem Involuntariamente Fazendo A divulgação Porque gostam Do produto O famoso Boca a boca O que Mais vende Isso É É claro Que é difícil Agradar todos Tem uma falinha Às vezes um cliente Pede uma salada Sem azeitona Aí vai azeitona Mas Eu acho Que é importante A gente assumir O erro E buscar Trabalhar Internamente No processo De melhoria Contínua Na revisão De cada processo Operacional Para atender Da melhor forma Possível A gente No ano passado A gente tinha Várias falinhas Internas Porque é tudo Feito na hora São muitos Produtos Ah, é salada Com adicional Disso Com molho Tal Então Várias nutricionistas São clientes Lá E sempre posta É, o Fininho Tá falando aqui Que As próprias nutricionistas Que são Especialistas Especializadas Na questão De alimentação Balanceada Hoje É um grande Público nosso A partir das nutricionistas E acabam Divulgando Por conta própria E indicando A nossa saladinha Nossas marmitas Então Isso é bacana Que a gente se sente No caminho certo Uma coisa Que tu falou Que é verdade Que eu percebi Que eu fiquei sem No Charleston Acho que uns Três, quatro meses Depois Quando eu retornei Eu vi que Fechou muitas Empresas ali Em torno De ti ali E A gente tem Uma lista Do Saborear Eu acho que Em média Foram umas 800 empresas Da região Que fechou Durante a pandemia Que Não conseguiram Se manter Firme e forte Não sei se tu Comporta Eu tenho um lema Adriana Eu tenho um lema Que assim Nada Como um dia Após o outro Muitas vezes Eu pensei Em desistir Eu fiquei Na cama Até tarde Não querendo Me levantar Que é a questão Da ansiedade Até de depressão Como é o mal Do século Hoje E eu que trabalhei Muitos anos Numa empresa Multinacional É muito fácil Gerar o gatilho Da ansiedade Do desânimo E tem dia Que eu não acordo Legal Vou pro food Desanimado E tal Aí Deus É tão maravilhoso Que ele Que ele vai dando As respostas Aí começa A vir um cliente Começa A ter um elogio Aí a gente Respira fundo E agradece E segue em frente Aí amanhã A gente acorda Mais motivado E continua Então infelizmente A estatística De empresas Fechando nessa pandemia É muito alta Pequenas Médias E grandes empresas A dificuldade financeira Foi muito grande Os custos Aluguéis Custo com funcionários São encargos São impostos Às vezes Quem tá de fora Pô O cara tá lá Tá vendendo Então Mas os bastidores É bem diferente Fazer a conta Ali E muitos Infelizmente Jogaram a toalha Porque não conseguiram Se manter Logistas Ali da Beira Rio O aluguel De um shopping É muito alto Também E quanto maior Quanto maior O patamar Da empresa Também são maiores Os custos Então O pouquinho Que a gente tá fazendo De ações Todos os dias É pra Sobrevivência Pra lá na frente A gente colher os frutos Então hoje A gente tá divulgando aqui Tá dando cupom De desconto ali Tá fazendo Um anúncio patrocinado No Instagram Tá fazendo Um desconto Pro cliente Fidelizado E lá na frente Quando voltar O novo normal Esperamos Com certeza A gente vai Vai recuperar De alguma forma Tudo isso Que todos nós Estamos perdendo Então Eu acho que é isso É a gente não desistir É agradecer Pelo que a gente tem E é claro Ter um Um objetivo Lá na frente O que tu queres A médio prazo A longo prazo Então hoje Todos os dias Eu acreditei E acredito Na marca Solverde Então eu já vejo A Solverde Como uma grande empresa Com espaço físico Quem sabe Lá na frente Franquias Como muitos clientes Vem perguntar Se é franquia E não estava No meu campo de visão Então hoje eu falo Hoje a Solverde Ainda não é uma franquia Mas logo Logo estaremos Franqueando Com certeza Tu pretende Expandir a Solverde Não só em franquia Mas em outras Outras empresas Ou tu pretende Ampliar essa Que tu já tem Deixar ainda mais forte Olha Adriana A minha ideia Inicialmente seria Ter um espaço físico Maior Pra gente poder fazer Até a padronização Uma produção Numa escala maior Pra daí sim Poder fazer Uma padronização Modo franquia Pra aí poder replicar Aí os franqueados Vão poder utilizar A nossa marca E utilizar Dos nossos produtos Então Eu até já fiz Uma reunião Com o pessoal De franquias Do Paraná É um processo Um pouco complexo De fazer Toda a padronização O fluxograma A parte contratual Mas eu acho Que a gente fazer Um movimento É acreditar É dia após dia Planejar Organizar E eu acho Que a gente pode Fazer a coisa Acontecer sim Sim, com certeza Tem muito Pra dar certo Sim Até tem o filme Do McDonald's A Fome do Poder E o dono do parque O Renato Até falou Quando eu tava Desanimado ali Da marca No ano 2 Assiste o McDonald's Como um exemplo Aí pra você Ter no seu campo De visão Ver que não é fácil As coisas E Seguir adiante Concordo É uma Uma coisa Que eu vejo Muito De empresários A mais do ramo De alimentação Que demanda Muito tempo A gestão Da pandemia Eu olhei O espelho A parte de bebidas Refrigerante Eu não sei Com sete quilos Doido Doido E hoje Eu vejo Que faz toda A diferença Eu vou acordar cedo Eu tomo um banho Eu consigo planejar O meu dia Planejar E como faz A diferença Você ter várias Eu acho que faz parte Da ansiedade Como eu sou um cara Muito ansioso Você ter Essas atividades Todas num papel E conseguir organizar O que é prioridade O que é que fica Em segundo plano E eu acho que é muito interessante Sim, ótimo E dentro da gestão Do tempo Também, Adriana A questão financeira Eu acho que é um grande desafio De pequenos empreendedores Eu mesmo sendo administrador O meu financeiro Nem sempre está em dia Então É muito importante Tu colocar na ponta do lápis Qual que é o custo Do seu produto Qual que é o seu lucro Qual que é a sua margem Enfim O seu custo fixo De toda a tua operação Então Você entender Um pouco disso E Entender Se você está No lucro Está no prejuízo O que é que você Precisa fazer Se precisa Reduzir os seus custos Se precisa Aumentar o seu preço Se precisa Vender mais Então Assim É um desafio Muito grande E Eu acho Desafiador Você está buscando isso Que cada dia É uma realidade Vai vindo Os obstáculos As dificuldades A cada dia Assim como a pandemia Agora com o frio Reduz o movimento Dentro de um espaço aberto Então São todas São tudo Atributos externos Que a gente tem Que Que está fazendo Aí um Uma análise Swatch Olhar para dentro Para fora Suas oportunidades Suas fraquezas Eu acho Que é por aí Eu acho que o empresário Fica tão na loucura De administrar Empresa De Cuidar de funcionário Cuidar de financeiro Como você falou Que acaba esquecendo Se próprio Sim E ali Antes eu não tinha Tempo para mim Era só Só empresa E hoje Graças a Deus Tem a Solverde Mas tem o Edi Ali Pessoa física Que tem que tirar Um tempo para o lazer Um tempo para a família Para os amigos E até relacionamento Mas essa parte Ainda não Cheguei lá ainda Já que a gente Está falando De De gestão Eu queria saber Quais os princípios De uma boa gestão Já que tu falou Alguns princípios Da gestão Do tempo E tirar o tempo Para si Olha Eu acho Que é interessante A gestão Quando a gente Está muito na operação A gente não consegue Ver algumas coisas A gente fica Totalmente limitado E eu confesso Que por muito tempo Eu fiquei Só limitado Ali dentro da operação Então Às vezes Você tem que respirar Um pouquinho Olhar ao seu redor E Conversar com outras pessoas Do seu segmento Outros empresários Que tem outros estilos De lidar Com os funcionários Ou até Com a Com a sua gestão Tem pessoas Que hoje Só faz A gestão De fora Não está Dentro da operação Isso me preocupa Bastante Porque às vezes Você se perde Quando você Deixa o seu negócio Fluir sozinho Eu digo Pela questão Do Do atendimento De alguns detalhes Da excelência Do produto Então é A busca desse equilíbrio É um desafio grande Também Mas Eu acho Que a capacidade De gestão É você se reinventar Você procurar Bitmarking Você Bons exemplos Fora Por exemplo O Itajaí é muito Pequeno Mas São Paulo São Paulo O próprio Curitiba Florianópolis Cidades maiores Tem várias Várias formas De buscar Estratégias de venda Eu acho Que assim A gente precisa Buscar Isso Em outros locais Também Assim como Em outros gestores Em outras empresas Sim Então esse é o desafio Da gestão É você estar Assim Isso Está se reciclando Está buscando Conversar Eu acho Que tudo é uma troca Tudo é uma troca E você pode Contribuir muito Para outros Mas você pode Buscar muita Contribuição De outras pessoas Que Às vezes Estão em um outro Patamar de gestão Também Sim O título da live É essa Mostrar Para Para outras Pessoas Que Estejam No ramo De alimentação Mostrar um pouco Da história E a trajetória De cada Dos campeões O que eles Foram campeões O que eles Se destacam No mercado Eu acho Que esse dever De cada A gente precisa Olhar Para dentro Olhar Para fora Olhar Olhar Ao seu Redor E Quando eu Sento Na frente Da sul Verde Eu vejo Nossa Que coisa Incrível Que coisa Bacana Então é interessante Você trabalhar Para deixar Sua empresa Rodando Mas é É muito Importante É muito importante Você rever Todo o seu Processo De custo Os seus processos Porque não é Quanto você vende É o quanto custa O seu produto Então não adianta Você estar faturando 50 mil Onde Você está Tendo uma margem Muito pequena Isso eu vi Pelos Deliveries Que eu No começo Da pandemia Os meus preços De iFood De Uber Eats Estavam praticamente O preço de cardápio Aí eu fui fazer As contas De quanto eu estava Ganhando Eu não estava Ganhando nada Mal estava pagando O produto Sim Só que eu preciso Pagar o produto Que é o custo Fixo Da operação E mais Quer dizer O custo direto Do produto E mais Todo o custo Da operação Que é os funcionários É o aluguel Então Aumentei Todos os preços E falei Não Se o cliente Quer comprar Pelo iFood Ele vai pagar Mais caro Pela comodidade Sim Porque hoje Essas plataformas Nos cobram Quase 30% Para estar Utilizando a plataforma Então a gente Precisa repassar Esse custo É É uma taxa Muito alta Então Muitos empreendedores Faliram Quebraram Por não estar Utilizando De uma forma Correta Esses aplicativos Não adianta Botar um preço Muito baixo Para achar Que vai vender mais Porque você Não vai lucrar Então no começo Eu fiquei com medo De aumentar o preço Aí eu pensei Não posso ter medo Eu tenho que valorizar O meu produto Eu estou aqui Muitas horas Dedicado Trabalhando Então eu preciso Colocar o preço Um preço justo Não um preço Exorbitante Mas é um preço justo Que pague a minha operação E que seja Justo para o cliente Também Então isso é muito importante Eu até estava vendo Esse Eu sigo muita gente De gastronomia E empreendedorismo E eu estava vendo Esses dias Uma caixinha de perguntas O rapaz falou Que estava vendendo 200 vendas por dia Só que ele não tinha Botando a taxa Ele estava ganhando Praticamente nada Ele estava só Saindo o produto Então tem que tomar muito cuidado Com isso Porque é uma taxa alta Que eles cobram E às vezes você pode Conceder desconto Para o cliente Ou pode colocar Entrega grátis Só que isso tudo Sai da sua venda Por exemplo Se você bota um produto Para vender a 10 reais Você vai ganhar Menos de 7 reais Então Tem que ver Qual que é o seu A sua margem Enfim É um dever de casa Ali que o Que o Que o Comerciante precisa fazer Até algumas pessoas Ali do Charleston Me procuraram Para a gente fazer essa Para pedir algumas dicas Também E eu acho que é muito Interessante E às vezes as pessoas Não Não conseguem vender Mas também não tem Aqueles atrativos Como eu falei Tem que ter a descrição Do produto A gramatura Quais são os itens Que tem ali dentro Uma foto interessante Para o cliente Se interessar Pela compra E tem uma diversidade No seu restaurante Senão você é mais um Tem centenas de restaurante Dentro das plataformas O que você tem De diferente dos demais O que eu vou comprar De você Então essa percepção Eu tenho E a cada dia A gente vai se reinventando Vai buscando Novas formas Ou de vender Ou de lançar Um produto novo Uma coisa que tu falou Um diferencial Que eu vejo Na Soul Verde É as fotos São bem trabalhadas As vezes tu entra No Uber Eats Algum lugar assim E tu chega lá A foto não está Atraente Não dá vontade De pedir a comida E esses dias Eu entrei Num aplicativo próprio De uma empresa E não tinha foto Só tinha Só tinha o sabor Da pizza Não Não tem como Aí tu não vai comprar As chances As probabilidades De você comprar É muito menor E no início Muitos falaram Meu Deus Você é louco Está investindo Tanto em fotos Em comunicação visual E hoje Eu não me arrependo Desses investimentos De um real Que eu investi Porque tudo vale Hoje você vai lá Na Soul Verde Tem uma placa De neon Tem oito luminosos As pessoas comem Com os olhos Então ela vai ver lá Que tem hambúrguer Que tem suco Que tem salada Mesma coisa No Instagram Tanto que Muitas pessoas Chegaram na Soul Verde Porque viram Alguma foto Ou viram Alguma postagem Então eu acho Que é muito interessante A parte de De investir No seu produto Né E inclusive Na sua fachada Né No seu cardápio Um cardápio limpo Claro Objetivo E Isso tudo São detalhezinhos Eu sou virginiano Né Sou um cara Muito detalhista Mas eu acho Que é nos detalhes Que a gente Faz a diferença Sim E você não é Apenas mais um Concordo Eu acho Que é muito importante A questão das fotos Esses pontos aí Que tu tocou aí Eu acho Eu acho importante Também nas empresas Porque imagina Tu chegar numa empresa Não ter fachada Não ter foto É a mesma coisa Que comprar Um produto a cegas Porque tu não sabe O que que é O que que vem É Concordo Uma outra coisa Que é interessante É A parte do vestimento Né A equipe uniformizada Com tocas Com luva E às vezes Você vai Num estabelecimento Tá tudo ali Com uma regata Uma camisa ali preta De uma banda Eu acho que isso Não passa tanta credibilidade Eu mesmo Quando eu olho Eu olho já Com um olho bem crítico E falo Pô, ali Eu acho que poderia Melhorar nisso Outra coisa Que eu pego muito No pé Dos meus vizinhos Ali É a senha, né Antes eu trabalhava Com uma senhazinha De 1 a 30 Aí uma vez Um cliente falou pra mim Pô, você tem que trabalhar Com senhas maiores Porque você tem que Projetar Que você vai vender Muito mais E daquele dia em diante Eu mudei a minha Numeração de senha E não deixo mais O painel zerado Quando eu vejo Uma senha zerada Eu vou lá falar Pelo amor de Deus Coloca um número E se tá zerado O cliente não vai Comprar de você Ou aquele lugar Não vendeu nada ainda Não deve ser bom Então Eu acho que Isso tudo é Energia É conexão, né Que você tem que gerar Pra favorecer O seu ambiente De vendas Sim Concordo E querendo Dar uma Dente Contigo É Aham E outra coisa Também Pra você Tá em exposição Você tá Em destaque De certa forma Tem dias Que você recebe Uma energia Que você vê Que pode ser boa Como pode ser ruim Então hoje Eu aprendi mais A filtrar um pouco Isso Às vezes as pessoas Olham com inveja Com ciúme E você não pode Se abalar por isso Tem que trabalhar E não absorver Aquela energia negativa E hoje Eu tenho Muitas plantinhas Na flor verde Eu tenho Pimenta Que às vezes Ela Ela tá Murchinha Mas ela tá Equilibrando a nossa Energia E eu acredito Muito nisso Sim Então hoje A gente procura Tá numa vibe Legal Fazendo bem Ajudando o próximo Dando dicas Eu acho que tudo Que você faz de bom O universo vai te trazer De volta Isso na sua vida Pessoal Profissional Com seus colaboradores Com seus clientes É não querer Levar vantagem Em cima das coisas Ou das situações Então nesses quatro anos Quanto aprendizado Quantas experiências Quantas trocas E quantas coisas boas Vão por vir ainda Sim Teve uma Pode falar Não, não Eu conclui Conclui Teve uma Acho que foi a primeira Avaliação do Saborear Que eu me recordo A gente falando Que eu era o único Ali na Charleston Que tinha Instagram E eu fiquei E eu não achei E não tem Nem o Charleston Também na época Não sei se eles estão Eles não postam muito Um diferencial Ainda sou verde E é usar Essa ferramenta Gratuita Que tem Que é o Instagram Que tá de mão beijada Pro empreendedor Verdade Hoje eu já comprei Briga no bom sentido Com algumas pessoas Ali de dentro Inclusive com o proprietário Muitos falaram Que é bobiça Que não é legal Bobiça é Um termo aqui De Itajaí Mas eu digo Besteira E hoje é um dos nossos Diferenciais Você tem que ter Uma vitrine Tem que ter Um canal de comunicação Com o cliente E o Instagram Hoje é uma grande Ferramenta de vendas E hoje você olha Para a Soul Verde Você identifica Muitas pessoas Vão dentro do Food Park Para conhecer a Soul Verde Depois conhece A Soul Verde Então Hoje O Instagram A Soul Verde É muito mais forte Do que o Do próprio Food Park Que não tem Muito essa Movimento Eu não sabia Que tinha Food Park Ali a primeira vez Que eu fui Eu sabia Que tinha a Soul Verde Mas eu não sabia Que tinha o Food Park Então hoje eu consigo Ter essa consciência Que hoje nós somos Um âmcora Dentro de um Food Park Né Então Ah, você conhece Aquela operação Aquela outra Às vezes não conhece Porque O nosso nome já diz Né Alma Verde Soul Verde Então é algo Um pouquinho maior Do que Qualquer estabelecimento Sim E eu acho que Como eu falei De fazer as coisas Com tanta dedicação Vai chegar até o cliente Então são São ações diárias Que você vai construindo Por um bem maior Para o seu negócio Então hoje Antes de desistir Eu olho lá para trás E vejo o quanto A gente já cresceu Como estabelecimento Não só em espaço físico Mas como reconhecimento Como faturamento Se eu olhar o histórico O nosso faturamento Está em projeção Está em crescimento Então aí que a gente Tem que olhar E se a coisa parou Diminuir Precisamos Alavancar Estratégias Buscar ferramentas Para a gente Estar em crescimento Tanto que hoje Eu tenho No meu campo de visão A gente tem Um espaço físico A gente tem Uma unidade Quem sabe Em Balneário Camboriú Que a gente tem Muito cliente de lá Que os aplicativos Não conseguem atender Balneário inteiro Então é Está fazendo esse movimento É estar com esse objetivo Em mente Que as coisas vão fluindo Agora se você se fechar E ficar no seu quadrado A tendência É você não evoluir Sim Como pessoa Como empresário Enfim Já que a gente está falando De se diferenciar No mercado O que a Solverde Faz de marketing Para ganhar mais mercado Olha Hoje a gente tem O nosso Hoje eu tenho aqui Um Até está comigo aqui A gente tem Um celular Um Instagram Não, desculpa Um WhatsApp direto Da Solverde Onde as pessoas Se elas entraram No Instagram Ou num anúncio patrocinado Vai cair direto Para o nosso WhatsApp Então ali é o nosso Canal de comunicação Onde a gente Tem que vender Não é um produto Que às vezes O cliente vai comprar Um hambúrguer de carne O cara vai lá e compra Muitas vezes A gente tem que oferecer Tem que mostrar Ah, isso é um hambúrguer De lentilha E Um dos Um dos diferenciais É o nosso atendimento Personalizado pelo WhatsApp O Instagram É mais um canal De comunicação interessante O que mais As plataformas Os aplicativos De delivery É mais um canal Muito forte hoje Que já Representa hoje Em torno de 40% Da nossas vendas Onde os demais Que não tem Onde os demais Que não tem Aplicativos Não vão vender Então Um dia de chuva Um dia de frio Não estou vendendo No balcão Mas vou vender No delivery Ah, eu não tenho delivery É claro que é um trabalho Muito manual Mas muitas vezes Eu chamei um motoboy Particular E mandei para o cliente São coisinhas Que você pode Fidelizar mais Um cliente Naquele dia Sim, uma coisa Que eu comentei Esses tempos Aqui no store Do Saborear É o atendimento Ao cliente Eu tinha comprado Umas cápsulas Da Nespresso E ela é 40 reais A caixinha E eu comprei Eu estava querendo Comprar faz tempo Eu tinha comprado Ela em uma viagem E é um café Mas é um café Envelhecido E eu comprei E chegou todo amassado Eu peguei Entrei em contato Com a empresa E no mesmo dia Eles já responderam E não deu nem Sete dias O produto estava Aqui na minha casa Já Para te ver Como o atendimento O cliente É tudo, né E eu voltei a comprar Porque eu fui bem atendida Resolveram o meu problema E ficou tudo certo É, e é muito importante Você falar isso Porque se você tem A sua primeira experiência Não foi legal Chegou amassado Você vai reclamar Ali vai fazer toda a diferença Se você vai continuar Com a empresa ou não Sim Se a empresa te deu retorno Te deu suporte Fez a devolução Do produto Com certeza Você ficou com uma expectativa Atendida E uma imagem positiva Daquela empresa Agora Se você não recebeu retorno Foi mal atendido As chances De você falar mal Daquela empresa São no mínimo Dez vezes maiores Ah, sou verde ali Não é legal Me mandaram produto errado Não me responderam Então São Pequenas coisinhas Que você vai prejudicando O seu nome Ou vai fortalecer Sim E essas ocasiões De erros É bem importante Porque já aconteceu Comigo Esqueceram de me mandar Um suco Pronto Chamamos um outro Entregador E vamos lá Levar o suco Então O cliente Precisa Desse retorno E precisa Que as suas expectativas Sejam sanadas Melhor ainda Se você surpreender ele Concordo Já que a gente Está falando aqui De Falando de Atendimento ao cliente E eu vi que Você evoluiu muito Nesses quatro anos De sol verde Eu queria te perguntar O que Tu diria Para o Edir De um ano atrás Olha O Edir De um ano atrás Ou de quatro anos atrás Era um cara Muito inseguro Que tinha Pessoal Pessoalmente Era um cara Muito tímido Então eu busquei A minha evolução Pessoal Estar Conectado Com a minha essência Quem o Edir O que ele quer Quais são Seus objetivos Tratar Suas emoções Para o estado Presente Tem coisas Ligadas A passado A família Não sei o que Então É você estar Bem consigo Mesmo Emocionalmente E é um desafio Grande Atividade física Corrida Isso tudo Faz parte Do Do seu estado De saúde Emocional E hoje É muito fácil Das pessoas Não estarem Bem Eu fui fazer Terapia O que eu tinha Vergonha nossa Fazer terapia Não sei o que Psicólogo Hoje Essas psicólogas Que eu participei Essas terapias Me colocaram Para fora E me resgataram Muita essência Que Hoje me faz Uma pessoa Muito mais segura Muito mais confiante Para 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 a gente Até decidir Porque muitas Pessoas Ficam ali Na sua zona De conforto E não querem Sair dali Sim Então Eu quando estou Ali na mesmice Eu quero me reinventar Tanto como Pessoa física Quanto jurídica Então eu acho Que é isso É a gente Buscar A nossa essência Porque a gente É um gigante E é muito fácil Você estar lá No chão E a sua mente Dizer que Você é um fracassado Mas hoje Eu consigo Ter essa consciência De Sair daquela Vibe Ruim E buscar O seu Potencial Buscar aquela Vibe boa E estar conectado De pessoas Nessa mesma Vibração Concordo Pessoas que estão Reclamando Que estão ali Não vão estar Te acrescentando Infelizmente Então É Buscar Buscar Esses pontos Positivos Para você Evoluir Como pessoa Sim E para a gente Finalizar aqui Eu queria te perguntar Como que foi A Solverde Já ganhou duas vezes Já vou saborear Queria saber Como foi a experiência De participar do concurso Cara Muito interessante Porque é um Reconhecimento O primeiro ano Foi bem bacana Assim Que foram aí Eu acho que 700 Estabelecimentos Eu não lembro Foram um número grande De estabelecimentos Na região Sim E interessante Interessante Assim Os feedbacks Que a gente recebeu E E até Por ter um segmento Diferenciado Então A gente ficou feliz Pelo reconhecimento Pelos feedbacks Assim De ter um hambúrguer Vegano Diferente Que muitas pessoas Muito juradas Foi a primeira vez Que eles provaram Então é quebrar Esse tabu Tinha muitos jurados Que eles são Eles não são Vegetarianos Vegano Comer carne Normal E E Vão pra avaliar Igual É Então é É muito bacana É muito gratificante Você Ter esse reconhecimento Na região Eu acho que passa Uma credibilidade Muito maior As plaquinhas Ali do Do saborear E brindar Estão ali Do lado do caixa As pessoas Sempre olham Perguntam Então A nossa ideia É Ser destaque Cada vez mais Sim Seja na cidade Na região No estado E Cada vez mais Novos rumos Sim Os obstáculos Estão aí Agora é só Só indo É Só indo E tirar a palavra Medo Sim Eu conversei com vários Empreendedores E tal E muitos tem medo Medo de cobrar Medo de Enfim De várias coisas Até eu falei Para um colega Que estava lá Com uma conta Grande Dos seus clientes Eu falei Não tenha medo De cobrar Você está aqui Trabalhando E o cliente Precisa ter vergonha De não te pagar Então hoje Eu aprendi a dizer não Depois eu não tenho Mais contas Anotadas A situação está difícil Para todo mundo Então Eu falei Para ele Que bacana Mas eu tenho medo Do cliente Não se sentir bem E não voltar Eu falei Que bom Se ele não voltar Porque Tu não pode Trabalhar de graça Então Consegui fazer Essa troca E foi bem interessante Que a pessoa Que recebeu Esse feedback Falou Você tem razão Nós temos que valorizar O nosso produto O nosso tempo Nós estamos aqui Trabalhando E nós precisamos Receber por isso Então a palavra Medo E saber dizer não É muito interessante Seja com clientes Seja com fornecedores Seja com funcionários E eu acho Que você vai estar Sendo muito mais íntegro Com você mesmo Saber dar não Para as coisas certas Isso É nessa linha Fechou Edi Obrigada por tirar Um tempo E vir contar Um pouco Sua trajetória E os desafios Obstáquios Que tu passou Nesses quatro anos Sul Verde Te agradeço Bastante Adriana Fiquei muito feliz Pela nossa conversa De falar um pouquinho Sobre a Sul Verde Vi que Bastante gente Entrou na live É claro Que nem todos Conseguem acompanhar tudo Mas o pouquinho Que eles ouviram Eu acho que já é Um movimento positivo De estar passando algo A Marta está aí ainda Todo sucesso do mundo Para você Marta Muito obrigada De coração Te esperamos lá Para comer um açaí Mesmo no frio E para a gente Dar aquele abraço Adriana Muito obrigado Estamos sempre À disposição De vocês Logo temos Novidades aí também Não sei se eu posso contar Mas Vocês estão selecionando Algumas Alguns empresários Para contar a história Então a biografia E em breve Eu sei que vai ser Mais um projeto bacana E contando com Bastante detalhes Aí a história Do Sul Verde A minha história Pessoal também E é um processo De libertação Também Você está colocando Para fora Sua essência E lutando Pelos seus objetivos Pelas suas Pelo que você quer Eu acho que a gente Precisa disso Senão a gente Não tem Não tem a motivação Para continuar aqui A gente precisa Buscar os objetivos Logo sai Então é isso Muito obrigado Obrigado a todos Que participaram E até a próxima Tchau Obrigada Tchau Obrigado Adriana Tchau